E aí Caraca É triste Tia da mãezinha é chato velho Ah, ele está perdido Ah, ele está perdido Ah, ele está perdido Ah, ele está estilístico O que é que eu vou fazer? Fiquei! 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 Meu problema agora é se pela finca Fiquei! 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 E aí E aí Olha rápido assim mesmo Caraca E aí E aí E aí E aí E aí Acho que já gás em pegar E aí 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 Nossa, caramba, isso chegou forte pra caramba, mano. Isso é que eu quero, cara, tá bom. Já foi gelado, já foi gelado, né? Tá bom. Mas você tem uma rápida de um ganger, eu não tenho como eu vou ser mais rápida de um ganger. Eu não tenho como. Não tem possível. Pô, Hexon! É Parece que é uma rodada sem outra cara Você não usou o golpe que eu acho que ele usou, Kevin Ah, me enterrei Pó, Cá, Cá Para de margem Pó, Cá Pó, Cá Pó E a Vamos lá. Vamos lá. Ciclo Rex, mas... Tudo bom, tudo bom. Foi bom, foi bom. Jogou bem mano, jogou bem. A mesma coisa que eu falei pro Daniel, eu vou falar pra você, vocês erraram porque vocês tipo assim, quando você tem medo de um Pokémon específico, você tem que atacar ele, entendeu? Ele desistiu. É... Então é o seguinte cara, o seu time foi bom sim, não foi ruim, tá? A questão é que vocês não focam no Pokémon exato, entendeu? Mas jogou bem, cara. Aquele Great Stance que lá é o meu, né? Cara, muito forte, cara. Muito forte. Muito obrigado pela partida aí. Eu não, mano. Eu perco pra vocês aí direto, pô. Hoje...